Na verdade, a questão não é nem o povo fazer, a indignação não é nem o povo, porque assim, o pessoal aí precisa desse trabalho, precisa de passar, precisa do direito de ir e vir, tem gente que tem só a motinha aí, que quer resolver esse negócio, ligeirinho no Cajari, até mesmo enviando, precisa desse trabalho aí, precisa dessa estrada, precisa dessa ponte aí, entendeu? Entendeu? Então, infelizmente, chega o ponto dele se juntar pra fazer. A indignação minha é que no meio desse sem-vergonha aí, não é todos, que eu acho que com certeza deve ser a menoria, que com uma situação dessa aí, com certeza é a menoria, e eu desejo que seja a menoria, uma prefeita dessa não pode mais ganhar aí não, pô, entendeu? Entendeu? É que no meio desse pessoal aí ainda tem aquele sem-vergonha, que diz assim, é prefeita top, prefeita fazendo um belo trabalho, entendeu? Que dá volta nela mesmo, você acabou de carregar madeira e cavando terra pra fazer ponte que, quando era pra estar fazendo, era o município, pô. Isso aí que era pra estar fazendo, já se manifestando, era a prefeitura, pô. Covardia, isso aí é uma covardia, uma sacanagem com o dinheiro do povo cajarense. Isso aí é o básico, rapaz, isso aí é o básico. Imagine que uma prefeita dessa não tava um buraquinho desse, e se essa barragem cair todinha, nunca mais que vão ter barragem aí pra passar, moço. Devia ter passar um sebo na cara, nem da prefeita, do pessoal, que ainda voltava numa desgraça dessa aí, rapaz. Tem que trocar isso aí, tem que trocar, meu amigo. Entendeu? Se tem uma palhaçada, isso é um desrespeito, uma falta de vergonha. Isso aí, isso aí é um tapa na cara da população, do cajari, principalmente dessa galera aí, do povoado aí. Então, sem vergonha, não é ela não, sem vergonha é o povo que volta numa peste dessa. Olha aí, pessoal, olha aí, ó. Que situação aí, era a ponte aí, domingo. Olha o nojo que ficou aí, ó. Se ele fizer isso aqui, ó. Se liga aí, ó. Quebrou foto, não passa nada. Só se liga aí no movimento aí, ó. Pra cá, ó, os pessoal que ficaram presos. O parceiro aí. Que morreu do outro lado, que não vai passar. E já foi muito embora. E foi muita gente embora. Já tô voltando. Tá ligado? E eu também vou embora. Vou te mostrar só um pedacinho ali. Vou passar aqui, ó. Vai.